Pode soltar os fogos que é dia de comemorar Galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Rodrigo Dias Eu tenho uma enorme satisfação de recebê-lo você aqui no meu vídeo Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Nesse vídeo eu venho informar pra você que eu tô muito satisfeito porque eu acabei de bater 4 milk de seguidores aqui no canal Isso é motivo de muita alegria porque há muito tempo eu passo conteúdo aqui pro canal, mas nunca tive esse resultado Só teve esse resultado por causa disso aqui, ó Vocês estão vendo isso? Exatamente isso, mil seguidores em 24 horas Como que eu faço? Se você for lá no perfil do meu canal, assistir esse vídeo, você vai aprender o método de como conseguir esses seguidores pro seu canal Outra coisa muito importante não é apenas você conseguir os seguidores, você tem que estar postando vídeo Você tem que estar interagindo, vai ter comentários que vão ser ofensivos, vai ter comentários que vão ser bacanas Mas aí ignora aqueles que não querem ver o seu bem Fica conversando pra aqueles que realmente estão vendo os seus vídeos, que estão preocupados com você Que estão comentando nos seus vídeos Dê atenção pra eles, porque esses aí sim são os seus seguidores de verdade Porque não importa quem vai vir no seu vídeo falar bem ou mal, deixa eles falarem o que quiser O que importa é você não perder a sua essência e continuar tratando as pessoas da mesma forma Sem recepção de pessoa, sem querer achar que um é melhor do que o outro Olha esse comentário aqui, ó Olha esse comentário Esse seguidor estava me acompanhando, eu estava com 2.400 seguidores Ele faz uma pergunta, como que você conseguiu tão rápido? Usando esse método aqui, ó Se você aplicar esse método, vai lá assistir Você também vai conseguir, não é difícil É simples e você pode fazer aí no seu canal também E o melhor de tudo, que é 0800, não estou cobrando nada de ninguém O mesmo bem que eu quero pra mim, eu também quero pra você Porque todo mundo tem direito de crescer aqui na plataforma Ontem eu tirei um tempinho pra fazer um teste Eu botei a gravação de tela aqui no celular Falei, vamos ver em quantos minutos, quantos seguidores começam a me seguir Aí eu fiz o teste, eu vou mostrar pra vocês Eu resolvi marcar Estava com 4.043 Aí passou uns 10 minutos, passou pra 80 De 80 foi pra 4.192 De 4.192 foi pra 4.111 E agora está com 4.400 E esse pessoal está seguindo em cada 10 minutos 10 minutos tem 2 seguindo 10 minutos tem 5 seguindo Cada 10 minutos o pessoal está seguindo Ainda agora eu fui ver de novo aqui Tirei um print 4.400 Batemos 4.400 exatamente agora ao vivo Eu vou de novo aqui, vou ver Porque já se passou 3 minutos Vai fazer 4 minutos agora, eu vou ver quanto que está 4 minutos, 15 pessoas seguindo Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E se você aí do outro lado ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho porque Quando você ativa o sininho Você garante com que você venha ver novamente Novos vídeos Que eu venho postar aqui no canal Se você não ativar o sininho Você vai ficar por fora Você não vai saber que eu postei um vídeo novo Talvez seja alguma ideia que está aí Alavancando na plataforma Que você precisa fazer Para poder crescer Talvez você não vá receber esse vídeo Em mãos Porque você não ativou o sininho Então se inscreva no canal Ativa o sininho Se puder dar um joinha Dá um joinha aí também Dê um comentário Deixa um comentário também Que é muito importante E é assim A gente vai crescendo aqui Mas a gente nunca deve perder o foco Da humildade, entendeu? Em pouco tempo eu estou Fazendo esses vídeos aí Eu consegui bater 4.400 Graças a Deus Graças a vocês que estão seguindo Então é muito importante A gente sempre tratar as pessoas com carinho E com educação Vocês sejam muito bem-vindos Tenho o maior orgulho De ter vocês aqui com a gente Aqui assistindo os vídeos Se tiver alguma crítica Pode criticar Que seja uma crítica construtiva Porque a gente aprende também, né? A gente é falha Às vezes a gente erra em alguma coisa E a gente está aqui para aprender um com o outro Gente, aperta no botão de seguir Ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo Eu quero que você cresça também Se você quiser crescer fazendo um vídeo Segue essas metas aqui Vá lá no perfil Assiste esse vídeo Para você, ó Subir Igual eu estou subindo E a meta é chegar 5.000 Hoje é quarta-feira Estou postando esse vídeo agora A meta é chegar 5.000 Até Sexta-feira Vou botar aqui Até sexta-feira Vamos ver Vamos ver se eu vou conseguir Bater 5.000 inscritos Até Sexta-feira E eu volto aqui Para fazer outro vídeo Fui Fiquem com Deus E foi muito bom Ter você aqui Assistindo esse vídeo E só para não perder o costume Enquanto eu estava me despedindo de vocês Vamos ver quantos seguidores Agora a gente está Só para encerrar o vídeo E encerramos o vídeo Com 4.431 seguidores Vamos ver se até sexta-feira A gente bate 5.000